É, minha gente, vocês já ouviram aquela expressão, assim, literalmente, bota um cropped e reage. Não dá pra botar um cropped nesse frio, não, né? Mas eu tive que reagir, gente, porque... Porque aqui, tive que ter que vestir outra blusa, porque aquela lá não dá pra costurar, não, porque ela me prende, né? Mas olha o que que me espera aqui, gente. Isso aqui tudo é sutiã conjuntos, e isso aqui, ó, projeto papi da minha amiga Juliana Rabelo. Eu preciso fechar todas essas calcinhas aqui, minha gente. É pra rir ou é pra chorar, né? É pra chorar, mas não é por causa da calcinha, né? Porque como é que eu vou fechar isso tudo tremendo de frio? Mas vamos reagir, né? Vamos reerguer que a coisa flui. E aí, né, um jeitinho que eu arrumei aqui de me animar. Vocês lembram que uns dias atrás eu estava fazendo umas modelagens novas, pessoal, pra vocês? Né? E aí, eu fiz uma... Um novo molde da Asa Delta. Vocês lembram que eu falei que eu ia dar uma mexida nele? Afinar um pouquinho as costas, dar uma mexidinha na frente também. E eu já terminei esse molde, porém, eu não tinha tido tempo de testar. Pra gente ver se já tá legal pra venda, né? Então, vamos testar pra ver se eu animo aqui e ver como é que ficou. Já imprimi o molde. Eu tô cortando aqui, é do que eu imprimi, tá? Porque aí eu já faço ele com o molde do que eu imprimi do meu PDF, pra ver se vai ficar legal. Pra não que vocês imprimirem, pra ver se ficar o meu. Tô fazendo aqui o tamanho GG, porque eu já gosto de testar o maior, que se o maior ficar legal, eu sei que os pequenos também ficaram. Tô fazendo aqui. Tô fazendo aqui o tamanho GG. Mas olha, gente, pelo menos vocês viram lá, né? Que as laterais aqui, frente e costas, bateram certinho, certinho. Agora vamos passar um viés aqui. Viés pampa, né? Porque eu sou dessas. Dá uma refiladinha aqui, ver se tá tudo certinho. Adoro pampa, principalmente no cotton. Maravilhoso. Eu tenho muita, gente, muito rolo de pampa ali. Então, agora eu vou passar todos os meus pampas nas peças do projeto PAP, da Juliana Rabelo. Vamos lá começar isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, desconsiderem, tá? Linha verde com viés canela. Mas é porque as minhas máquinas tá assim, né? É uma calcinha de teste. Eu não vou tirar as linhas do overlock tudo no Sanremo. Pra poder passar uma calcinha de teste. Não, que essa calcinha não vai ser vendida. É apenas o teste. Pra ver se o molde ficou ok. Pra eu tá disponibilizando aí pra vocês, tá? Então, desconsiderem esse pequeno detalhe. Que agora eu vou fazer os travetes dela. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Pra gente ver como que ficou essa modelagem nova atualizada aí da nossa asa delta. Vamos lá, minha gente. Ver como que ficou a nossa nova asa delta. Vocês lembram qual foi a proposta que eu falei? Proposta? Eu aposto que a minha amiga Ada Bela, que tava doida, gente. A Ada tava doida pra eu mostrar logo essa calcinha. A proposta foi afinar um pouquinho mais as costas. Porque o outro molde meu, ele é bem larguinho as costas. Dei assim, uma leve, tá gente? Uma leve afinada. A parte da frente também eu afinei um pouquinho. Deixei um pouquinho mais fina que a parte das costas. Ele é a proposta também da gente larguear um pouco a lateral. Porque a lateral da outra é um pouco mais fina que essa. E dar um pouco aqui nessa parte aqui, ó. Porque a outra, a parte das costas dela aqui, ela dá uma cavadinha aqui igual a parte da frente. Então, a gente tirou isso também. Deixei somente, ó, na parte da frente. Dá pra você ver que a frente dela, se eu segurar aqui, ó. Tá um pouquinho mais baixo, levemente mais baixa que a parte das costas. Porque a outra também, as costas também, era bem baixinha. E o pessoal ali, a minha tem uma covinha aqui, mas era a proposta do modelo, tá gente? Então, modificamos, ok? Esse aqui eu usei o molde que eu já havia imprimido. Então, olhando aqui pelo que eu imprimi, esse é o tamanho maior, é o GG. Tá no tamanho bom. Gente, esses moldes, eles vêm feitos pra você não franzir, tá? Então, se você franzir, logicamente, ele vai dar uma mudança no tamanho. Mas pro tamanho que eu fiz aqui, que foi o GG, olha, tá ótimo, tá perfeito. Eu gostei bastante, ó, do resultado, as costas tá numa largura boa. Eu acho que ficou um modelinho bem bonitinho aí, na proposta do que o pessoal me pediu pra fazer. Que era tá modificando, é, essas partes. Que foi a parte das costas, vocês podem ver que a frente, ó, tá ligeiramente mais fina. Que a outra do jeitinho, que era as costas, era a frente também. Então, isso às vezes incomodava as minhas falas. Ah, Linha, mas as costas dela à frente, aí eu falava assim, mas você pode afinar se você quiser. Mas não é todo mundo que tem essa destreza na mão pra poder mexer no molde sozinho. Então, acabou, né, que eu mexi nele sozinho. Então, eu acho que agora ele ficou com a proposta mais, é, mais adequada. Aqui, deu uma leve franzidinha, gente, vocês veem que eu tô tendo mexendo aqui. Porque eu só tinha esse pedacinho desse coton nessa onça. E aí, como é teste, né, vocês podem ver que as costas já ficou perfeita. A frente aqui, a lateral, eu cortei contra o fio, porque tinha acabado o pano. Então, eu não ia pegar outro pedaço inteiro pra cortar duas lateralsinhas. Então, eu cortei, como é teste, né, cortei contra o fio aqui. Mas não pode, viu, sempre que vocês forem cortar qualquer modelagem, fio, ó, sempre em pé. Tanto pras laterais, costas, até que no fundinho não tem importância se você não achar com o fio em pé. Pode ser até atravessado, mas frente, costas e lateral, sempre com o fio em pé. E tá pronta, viu, a nossa nova asa delta, a nossa nova modelagem da asa delta. Já temos o PDF disponível, já a grade do PAGG disponível, já está pronto. Você pode adquirir diretamente comigo no WhatsApp. Pra quem não tem meu WhatsApp, fica disponível aqui na bio do Instagram ou no YouTube aqui abaixo na descrição, tá? A gente não envia molde pelo correio, gente. Nossos moldes tem um custo muito baratinho, porque a gente envia em PDF pra você imprimir em casa. Então, quem for querer adquirir a nova asa delta, ó, já pode entrar em contato comigo lá no WhatsApp, tá bom, gente? Vamos nos reerguer aqui, né, e continuar a produção, porque tem calcinha demais pra fazer. Gente, por falar em PAP da Juliana, deixa eu mostrar pra vocês aqui, falar um pouquinho sobre o projeto PAP. O que é o PAP? O PAP é o projeto de aceleração, de aceleramento de produção, né? É um mini curso que a nossa amiga Juliana Rabelo está dando pra pessoas que estão fazendo lingerie ou aprendendo a fazer ou já fazem há algum tempo e não conseguem uma produção, não conseguem vender. Então, ela veio com essa proposta aí pra vocês aprenderem a vender calcinhas com preço bacana, comprar material barato, investir em atacado também. Aquela Juliana só trabalha com atacado, né? Então, ela está passando nesse mini cursinho, que inclusive eu tô fazendo também, pra incentivar vocês, como trabalhar dessa forma, trabalhar com material em conta, investir em peças baratas e vender tanto no varejo quanto no atacado peças com um valor bem em conta. E nesse cursinho, né? Ela tá cortando junto com as alunas durante a semana toda e costurando, ensinando os alunos a produzir em grande quantidade. Pra você que não consegue, de repente, montar uma produção. Eu não sei quantas calcinhas que tem aqui, gente. Não contei. Mas tem mais de 50. Posso garantir que tem. Então, pra você que ainda não sabe como cortar uma quantidade grande, costurar uma quantidade grande, tá precisando aí de um incentivo, né? De uma organização no seu ateliê. Super recomendo que você entre e faça na próxima Turma do Papo, que a Juliana deve abrir em breve, assim, que essas meninas que estão fazendo se formarem, tá? Esse cursinho é muito bacana. Gente, tem meninas lá que tá cortando, é, elastizando, tipo, 100 calcinhas, 150. Eu vi meninas lá que fez mais de 200 calcinhas no, no, elastizando no dia. Porque tem o dia pra cortar, tem o dia pra fechar e tem o dia pra elastizar. Então, assim, são muitas peças de uma vez. Então, super recomendo pra vocês o cursinho da Ju. Pra você que não conhece ela, viu? Ela tem um canal no YouTube, produz assim como eu, vende no atacado, vende no varejo. Se você quer fazer parte da próxima Turma, eu vou deixar o arroba da Ju aqui em cima. Só você entrar em contato com ela. Eu quero fazer aquele curso que a Aline falou pra aprender, trabalhar com produção de lingerie. Que ela vai colocar o seu nome lá na lista. Pra quando abrir a próxima Turma, vocês já começarem. Gente, e é muito baratinho os cursinhos da Ju. É R$39,90. Super em conta. Então, assim, se você não puder pagar R$39,90 pra fazer um curso que vai acrescentar muito na sua vida. Onde você vai aprender a produzir 50, 100 calcinhas no dia. Aprender a vender por um preço bacana. Aprender a montar aí, quem sabe, um atacado de lingerie. Aí, minha amiga, não tem como a gente te ajudar, viu? Então, pensem com carinho. Quem quiser entrar na próxima Turma, aproveite. Porque as meninas que já estão fazendo agora junto comigo, já estão todas produzindo. E já procurando aí, né, a clientela pra tá comprando esse monte de calcinhas.